Tudo bom, gente? Seja bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Aurila Mesquita. Seja bem-vindo no Mesquita Crochê. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar gravando o meu segundo vídeo. E eu quero também agradecer a todos os inscritos. Amei vocês que se inscreveram. Aqueles que deram um like também e aqueles que só estão visualizando, não esqueça, coloque lá o seu dedinho no like, dê um like, se inscreva no meu canal, aperta o sininho de notificação para ficar por dentro das dicas dos novos vídeos, porque eu vou estar postando outros vídeos. E como eu falei no comentário, eu ia fazer um bico de pano de prato. Está aqui, vou mostrar o material que vamos usar hoje. Está aqui o pano de prato. Ele tem 50 de largura por 70 de comprimento. A gente vai usar esse para poder estar fazendo um bico em leque. Vou usar a linha 100% algodão. A numeração dela vai estar direitinho lá na descrição do vídeo. Vou usar também a linha branca, que é esse restinho de linha. E eu gosto sempre de puxar o biolinho da linha. Para quê? Para não sujar, para ficar assim, embaladinho. Olha aqui o outro. Também o azul também está da mesma forma, porque fica melhor para não sujar a linha, para não sujar o artesanato depois que estiver pronto. Quando eu uso as duas pernas de fio e sobra a linha, eu enrolo nos cones vazios de barbante. De barbante 4, 6 ou 8, sobrou, eu não jogo fora. Gosto sempre de reciclar. Também vamos usar uma agulha de artesanato, que ela não tem a ponta, digamos que para poder furar, para poder fazer um arremate muito bom. Agulha 1.75 e tesoura para nós cortarmos a nossa linha. Vamos à nossa aula? Bom, gente, voltando aqui, né, para a gente começarmos a nossa aula. Vamos pegar aqui a linha, fazer um E, colocar a nossa agulha aqui dentro, puxou a linha, apertou, puxou aqui embaixo. Ficou apertadinho assim, aí você vem aqui e fura o tecido. Dá um pouquinho de trabalho de furar, mas é assim mesmo. Ó, pega a linha lá, com jeitinho, puxou. Um ponto baixo, esse é o ponto baixo. Duas correntinhas, correntinhas, bem aqui, ó, bem no cantinho aqui. Furo de novo o tecido e vamos fazer um ponto baixo alongado, que você, aí você puxou aqui a linha para fazer o ponto baixo alongado, aí pegou a linha lá novamente, passou, pronto, você fez um ponto baixo. Duas correntinhas, uma, duas, novamente, você dá uma distância, não tem assim uma distância certa, mas um ponto assim, um tanto assim que você puxar, que não vai ficar muito forçando, tá? Para não ficar aquela coisa puxada assim demais. Aí você coloca a agulha novamente, fura o tecido, puxou a linha, fez mais um pontinho alongado, buscou a linha lá e um ponto baixo. Aí uma, duas correntinhas. novamente, fura o tecido, esticou a linha, ponto baixo. Duas correntinhas, espero que esteja dando de vocês um ponto baixo. Duas correntinhas, fura o tecido, alonga, um ponto baixo. E assim vai ficando o nosso trabalho. tá? Você vai fazendo, continua fazendo, até o final. Gente, eu quero agradecer a todos, mais uma vez, que se inscreveram no meu canal, que comentaram lá, tá? Beijos para todos. Beijo para o pessoal de Rorainópolis, que se inscreveram no meu canal, que deixaram deixar aquele like. Beijo para o pessoal lá do Rio Verde de Goiás. Também o pessoal daqui do São Luís, tá? São Luís Roraima, porque eu sou maranhense, né? Mas moro em São Luís Roraima, lá no cantinho do Brasil, tá? Olha como tá ficando. Tá ficando lindo o nosso trabalho. E assim, a gente vai fazendo sempre duas correntinhas, um ponto baixo, alongado, tá? Não puxo também demais, para não ficar apertando. Olha, vai fazendo assim, ok? Vamos dar continuidade ao trabalho, até chegar aqui ao final. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês, ok? Bom, gente, dando continuidade aqui ao nosso trabalho, vamos fazer aqui os últimos quadradinhos. Quero pedir desculpa, porque eu não avisei no início do vídeo, que esse barradinho seria de... Era carreira única, tá? Quero mais uma vez agradecer a todos os que estão inscritos. Ó, vem aqui bem na pontinha. Faz um ponto baixo e uma correntinha. Agora aqui, a gente já pode cortar o nosso fio. Sabe que tem um nozinho? Pra ele poder passar todinho, pra poder ficar um acabamento mesmo bem... Bem bacana. Porque é um acabamento ótimo, fica tudo perfeito. É outra coisa, quando você faz um acabamento mesmo bem bacaninha, é legal isso. Porque, às vezes, a gente, a linha vem emendada e você tem que... Se virar nos 30 pra poder fazer. É assim mesmo. Pronto. Você puxa uma boa parte do fio. Você vem e corta. E deixa aqui pra lá. Aperta aqui um pouquinho e depois a gente vai fazer o nosso acabamento. Bom, gente, aqui eu fiquei com 49 quadradinhos, ok? Se o seu, que você tá fazendo, ficou com menos ou ficou com mais, não tem problema. O importante é que fique ímpar. Por que ímpar? Para que no final dê tudo certo. Não haja problemas, ok? Vamos colocar a linha branca. É do mesmo procedimento. Fazemos um E. Colocamos a agulha aqui por dentro. Pego o fio, puxo, aperto. Aí, venho aqui no início do caseado. Vamos colocar aqui no ponto baixo. Bem no primeirinho mesmo. Vamos colocar bem no primeiro ponto baixo. Colocou. Passou a linha. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Passou por dentro. Três correntinhas. Duas, três correntinhas. Laçou a agulha. Laçou a linha, quer dizer. E venho aqui e faz um ponto alto. Ó. Tranquilo. Novamente, vamos fazer outro ponto alto. Ficamos com três. Porque as três correntinhas já contam como um ponto alto. E agora aqui, no ponto baixo, nós vamos fazer um ponto alto também. Aí, vamos fazer uma correntinha. Deixa eu desenganchar aqui a minha linha que enganchou. Façamos uma correntinha. Laçamos a agulha. Pulamos um quadradinho. Vamos no próximo. E fazemos três pontos altos, ó. Usamos o primeiro. Laça a linha novamente. O segundo. O terceiro. Três pontos altos. Duas correntinhas. Duas. E novamente. E novamente. Três pontos altos. Um. Dois. Três. Vai ficar assim. Um lequinho. Agora, sem correntinha nenhuma. Vamos laçar novamente o fio. Pularmos um quadradinho. Vamos no próximo. E fazemos mais um lequinho. Com três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Uma. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. E assim a gente vai fazendo. Chegamos aqui no último lequinho. Vamos fazer uma correntinha. Laça a linha. Vem aqui no penúltimo ponto baixo. Vamos fazer um ponto alto. Fazer mais outro ponto alto. Mais um ponto alto. Terou três. E agora, pra finalizar, mais um ponto alto. É bem chatinho de pegar. Mas dá pra pegar mesmo bem no ponto. Pra nós ficarmos também com quatro pontos altos. Igual aqui do início. Agora, a gente vira o trabalho. Assim. Vamos fazer três correntinhas. Uma. Duas. Três. Vamos fazer mais três pontos altos. Dois. Dois. Três. Quatro. Uma correntinha. Vamos laçar o fio. Passar aqui pra dentro do lequinho. E vamos fazer um ponto alto. Agora, nós vamos fazer um Vzinho. Vamos faltar mais a linha aqui. Vamos fazer três correntinhas. Uma. Duas. Três correntinhas. Laça o fio aqui no mesmo lequinho. Vamos fazer mais um ponto alto. Assim. Ficou um Vzinho. Agora, vamos fazer uma correntinha. Laçamos o fio. Vamos no próximo leque. E vamos fazer também mais um Vzinho. Uma. Duas. Três correntinhas. Mais um ponto alto. No mesmo leque. Fazendo assim, mais um Vzinho. Uma correntinha. Fazer novamente. Vem no próximo leque. Um ponto alto. Aí, vamos pegar. Fazer uma. Duas. Três correntinhas. Laço o fio novamente. E faço mais outro ponto alto. No mesmo lequinho. Olha. Espero que esteja dando pra vocês verem bem direitinho como fazer. E assim, nós vamos fazer até o último lequinho. Entendeu? Sempre. Um ponto alto. Três correntinhas. Um ponto alto. Fez o Vzinho. Uma correntinha. Um ponto alto. Três correntinhas. Um ponto alto. Um Vzinho. Chegamos aqui. Quase aqui no final, né? Da carreira. Vamos fazer uma correntinha. Laçar o fio. Vamos aqui no último lequinho. Fazer o último Vzinho. Opa. Volta e meia a linha. Isso pode acontecer mesmo. Deixa eu ver. É normal. Sempre acontece. Fazendo um ponto alto. Três correntinhas. Uma, duas, três. Mais um ponto alto. Uma correntinha. Laço o fio. E aqui nesses quatro pontos, vamos fazer quatro pontos altos. Vamos fazer um ponto alto. Dois. Três. Bem, mesmo na última correntinha, na terceira correntinha, a gente vai ter que fazer um ponto alto. Fica apertadinho mesmo. E vai ficando assim o nosso trabalho. Vamos virar novamente. Agora, a frente do trabalho fica pra gente. Vamos levantar novamente. Vamos levantar novamente três correntinhas. Duas. Três. Fazer mais três pontos altos. Ponto alto. Vamos passar pra dentro do lequinho, laçando o fio. E vamos fazer um leque. Perdão, pra dentro do vezinho. Vamos fazer um leque. Um. Dois. Três. Uma, duas correntinhas. E vamos fazer novamente três pontos altos. Um. Dois. Três. Olha, tá ficando assim. Aí, mais uma vez. Sem fazer nenhuma correntinha. Vamos laçar o nosso fio. E passar o outro vezinho. E fazermos mais um lequinho. Três pontos altos. Dois. Três pontos altos. Uma, duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um. Dois. Dois. Opa. Três. Novamente. Mais uma vez. Um vezinho. Um. Dois. Três. Um. Duas correntinhas. Um. Dois. Três pontos altos. E assim vai ficando o nosso trabalho. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar fazendo os lequinhos. Desta mesma forma, três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Laço o fio. Sem nenhuma correntinha. Vem pro próximo vezinho. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Da mesma forma. Vamos fazer até o final. Chegando aqui, faça o último lequinho. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Uma correntinha. E quatro pontos altos. Bom, voltando aqui novamente. Já estou terminando aqui a carreira de lequinhos. Aí, fazer uma correntinha. E fazer os quatro pontos altos. Em cima aqui desses quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Pegando aqui na terceira correntinha. Quatro. O que que nós vamos fazer agora? Terminado aqui. Nós vamos virar novamente o trabalho. Viramos aqui o nosso trabalho. E vamos voltar novamente fazendo três correntinhas. Fazer três correntinhas. Uma. Duas. Três. Mais. Três pontos altos. Né? Um. Dois. Três pontos altos. Três. Para enterar nossos quatro pontos altos. Aqui do canto. Uma correntinha. E vamos fazer novamente o Vzinho. Fazemos uma correntinha. Passamos o fio. Entramos aqui no meio do lequinho. Fazemos um ponto alto. Um. Dois. Três. Correntinhas. E vamos fazer mais um ponto alto. Fazendo assim. O nosso Vzinho. Novamente. Uma correntinha. Um ponto alto no meio do leque. Três correntinhas. Um. Dois. Três. E novamente. Um ponto alto. Ficando mais outro Vzinho. Vamos fazer assim. Essa carreira. É a penúltima carreira. Ela vai ficar toda no Vzinho. Novamente. Que nem essa daqui. Depois que você terminar de fazer essa carreira. Você faça. Os quatro pontos altos aqui. Vira o trabalho. E faça novamente. Quatro pontos. Três correntinhas. Três pontos altos. Para enterar os quatro. E os lequinhos novamente. Em cima dos Vzinhos. Ok? Depois eu volto. Para nós terminarmos. A última carreira. Essa é a penúltima. Depois eu volto para nós terminarmos. A última carreira. Que vai ser de lequinhos. E para dar o acabamento. Olha. Estamos aqui. Terminando com a linha branca. Vamos fazer a última carreira de lequinhos. Um. Dois. Três pontos altos. Opa. Um. Dois. Duas correntinhas. Um. Dois. Três pontos altos. Aí aqui no finalzinho. Você faz que nem lá no início. Uma correntinha. E os quatro últimos pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Bem na terceira correntinha. Pronto. Usei toda aquela linha branca. E ainda sobrou uma perninha de fio ainda. Boa. Aí a gente corta. E faz uma correntinha. Para poder. Encerrar. Essa parte aqui. Com esse branco. E aí ficou assim. Com a parte branca. Não vai ficar um bico muito grande. Porque o pano também. Já tem setenta centímetros. Né? E essas linhas aqui. Nós vamos dar um acabamento. Para elas. No final. Ok? Agora nós vamos usar. A linha azul. Bom. Agora gente. Nós vamos pegar. Depois da linha. Está colocada aqui na agulha. Nós vamos aqui. Na terceira. Na terceira correntinha. Aqui. E vamos dar. Um ponto baixo. Vamos dar mais três pontos baixos. Dois. Três pontos baixos. Puxadinho aqui na linha. E já vamos escondendo. Arrematando já. Essa linha aqui. Aqui. Nós tínhamos o espaço de uma correntinha. Nós não vamos fazer ponto baixo nela. Nós já vamos passar diretamente para o ponto. E vamos fazer. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Até chegarmos aqui. Dentro do leque. Fazemos um ponto baixo. Quatro correntinhas agora. Um. Duas. Três. Quatro. Vamos fazer. Um picô. Passando por essas duas correntinhas. Puxa a linha. E faça um ponto baixo. Baixo. Novamente. Uma. Duas. Três. Quatro correntinhas. Vamos aqui agora. Nessas duas. Alcinhas daqui. Vamos fazer. Um ponto baixo. Um. Duas. Três. Quatro correntinhas. Mais uma vez. Vamos vir aqui nessas. Duas alcinhas aqui. E vamos fazer. Mais um ponto baixo. Agora nós vemos aqui. Ficamos com três picôzinhos. Com quatro correntinhas. Agora nós vamos colocar aqui no meio. E fazer um ponto baixo. Vamos seguir. Fazendo. Os pontos baixos. Baixo. Um. Dois. Três. Ponto baixo. Vai ficando assim, gente. Uma florzinha. Com picô. Tá ficando muito bonito. E assim a gente vai seguindo. Fazendo. Ponto baixo. Ponto baixo. Opa. Ponto baixo. Mais uma vez. Vamos fazer outra florzinha. Um ponto baixo. Uma. Duas. Três. Quatro correntinhas. Volta aqui nas duas. Puxa a linha. Fazemos um ponto baixo. Uma. Duas. Três. Quatro correntinhas. E vamos aqui nessas duas linhas. Um ponto baixo. Uma. Duas. Três. Quatro correntinhas. Novamente aqui. Essas duas linhasinhas que ficam aqui. Um ponto baixo. E depois dos três picôzinhos pronto. Vamos aqui dentro do leque. E fazemos um ponto baixo. E vamos seguindo. Um ponto baixo. Mais outro ponto baixo. E outro ponto baixo. E o nosso biquinho vai ficando assim. Vamos continuar fazendo ponto baixo, ponto baixo, até chegar aqui no leque. Faça um ponto baixo, quatro correntinhas, um picô. Mais quatro e um ponto baixo. Quatro correntinhas, mais um picô. Mais quatro correntinhas, um picô. Um ponto baixo. Assim nós fazemos até chegar aqui no final. Depois eu volto pra nós darmos continuidade, ok? Aqui, pra gente poder nos encerrar, né? Aqui o nosso trabalho. Vamos continuar aqui com pontos baixos. Subindo aqui no lequinho. Quando chegar aqui dentro do leque, a gente passa aqui pra dentro. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui nessas duas alcinhas. Vamos fazer um ponto baixo. Fazendo assim, um picô. Um, dois, três, quatro. Aqui novamente. Fazemos o segundo picô. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer aqui o nosso terceiro e último picô. Vamos colocar aqui dentro um ponto baixo. Seguir novamente com pontos baixos. Pulamos a correntinha de separação. Já vamos nos quatro pontos baixos. Um ponto alto aqui. Fazendo quatro pontos baixos. Chegamos aqui. Vamos fazer uma correntinha. E vamos cortar a nossa linha. Puxar o que sobrou. Apertar aqui. Agora, lembra da agulha que eu falei? Nós vamos pegando. Pra nós já irmos escondendo essas linhas. Aí, você vira aqui o seu trabalho. Aí, você vem passando a linha. Por trás aqui, ó. Você continua escondendo a linha. Opa, me enganchou um pouquinho aqui. Você pode descer aqui pelo ponto alto, escondendo a linha. Você vem passando pra esconder a linha. Gente, desculpa. Tá um movimento aqui na rua, entendeu? E assim, você vai fazer um arremate bem bacana mesmo. Vai pra ficar um arremate mesmo maravilhoso. Porque assim você vai trabalhando. E vai arremate bem bacana mesmo. E vai arrematando a sua linha. Que aí, pode botar na máquina pra lavar. Pode lavar na mão. Que não tem problema nenhum. Que não vai soltar. Depois, se você quiser. Muitos botam uma colinha. Eu não gosto. Já corto logo mesmo o fio. Puxo ele mesmo bem, pra ficar bem seguro. Já corto o fio. Aí, com essa linha também faço a mesma coisa. Vamos passar ela pelos pontos... Pelos pontos baixos. Ó, você vem voltando com ela aqui. Dá um pouquinho de trabalho. Puxar, porque a agulha é um pouco grossa. Mas consegue sim passar. Tranquilo. Você só tem que ter um pouquinho de paciência. E um pouquinho de capricho. Pra poder ficar tudo bem... Acabado. Um acabamento mesmo é bem... Bonitinho, entendeu? Opa, a mão tá um pouco suada também. Então, você já pode cortar a linha. Com essa daqui também. Você pode também fazer com a agulha. Com a própria agulha de crochê. Você pode puxar. E dar um nozinho. É por detrás dos pontos. Eu também gosto de fazer também esse tipo de arremate também. Fica muito bom também. Vai dando mesmo um acabamento... Bom no trabalho. Opa, a linha escapou aqui. E aí, depois você corta. E o nosso trabalho ficou assim. Olha que lindinho. Aí você vem puxando assim, ó. Nos biquinhos. Nas florzinhas, né? Pra ficar bem... Arrumadinho. Bem assentado. Não ficou babadado. Olha que lindo. Gente, olha que lindo. Ficou o nosso bico de pano de prato em leque. Com acabamento com biquinho da florzinha. Ficou lindo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também tenham conseguido fazer direitinho. Qualquer dúvida, vai lá nos comentários, tá? Que eu vou estar respondendo todo mundo. A linha, aquele restinho de linha branca, foi todinho, tá? Como era bem pouquinho a linha, ó. Deu pra fazer. A uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas de lequinho, né? Com um Vzinho. Deu a linha branca. Foi todinho. Eu não usei aquela do cone. E a azul, usei bem pouquinho. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtam bastante. Deixem bastante seus likes. E que vocês se inscrevam no meu canal. Amei. Inscritos, olha, continuem aí. Apertem o sininho de notificação para receber os novos vídeos. E o próximo vídeo, estarei trazendo uma saia em crochê. E espero que vocês gostem, ok? Beijo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. Amei fazer esse vídeo também. Deus abençoe a todos. E posto todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Fiquem com Deus. Beijos.